E é isso aí, galera. Vamos lá. Outra vez que nós viemos aqui e eu vim pra cá, eu parei nessa oficina aí. Parei aí pra regular alguma coisa que eu não lembro o que foi aqui na Matoca. Os irmãos com certeza não lembram de mim, mas eu lembro deles. 7h35, vamos deixando o Bom Jardim, um município aí de Pacajá, aqui no Pará. Nós estávamos ontem em Pacajá, uma região, essa região que não tem vento. Tava bem abafado, mas aqui tá gostoso, hein, rapaziada. Pelo celular tá marcando 18 graus. Não creio que esteja 18 graus não, mas tá gostoso, hein. GoPro pará de gravar. E é isso aí, galera. 8h03, 4.890 km percorridos. Estamos na BR-230, a Transamazônica. Estamos no estado do Pará. Estamos em nosso sétimo dia de expedição. E chegamos em Anapu. Anapu, no estado do Pará. E vamos ver se a gente consegue tirar uma fotografia por aqui, hein. Colocar o pneuzão no barro. Porque o negócio tá feio, hein, rapaziada. Vamos enfiar o pneuzão cravudo aqui nesse barro. E ver como é que a moto vai se comportar. Vamos fazendo teste, rapaziada. Essa é a ideia. Venha, filhinho. Faça logo um teste. Isso aí perto do que vamos percorrer não é nada. Vamos de teste, né? Viu que analisei, né? Ah, não. Mas aqui tem muito cascalho. Agora ali já é mais um barro. Olha a chapinha que eu coloquei fazendo efeito aí. Ah, já quer andar no barro? Ah, não. Aqui não afunda não, José. Bom, é isso aí. Daqui um pouco nós voltamos. GoPro, parar de gravar. Bom, e é isso aí, galera. Já tiramos aquelas fotos. Já mandamos a localização no grupo. O José está fazendo um mini off-road. Mas o terreno aqui é firme. Não é mole, não. Já enviamos aquela foto no grupo. Ele está comemorando lá que ele passou o primeiro off-road dele de 3 metros. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Max. Essa aqui é uma Dafra Next 250. Que eu já apresentei ela para vocês. Mas quando eu chegar na balsa, que está aí à frente, vou gravar um vídeo. Talvez eu coloque no primeiro episódio. Antes do preparativo de viagens para vocês estarem acompanhando. Mas é outro nível, rapaziada. Esse pneu é outro nível. Você sente a moto meio aqui sambando e coisa e tal. Mas, ó, o meu rastro atrás está bem firme. É outro nível. Vamos lá, José. É outro nível, rapaziada. Aos poucos eu vou, juntamente com a Dafra Next Banco Duro, me adequando. Então, vou ver se eu apresento aí a motocicleta para vocês. Como é que ela está. Para vocês estarem acompanhando aí. Coloca essa câmera para gravar. Bom, e é isso aí. São 8 horas e 19 minutos. 4.891 quilômetros percorridos. Esse é o nosso sexto estado. Sexto? Oh! Nossa, a barriga do cara. Ou ele está com alguma coisa ali? Um capacete, uma melancia. Está estranho ali, hein, rapaziada? Minas, Bahia. Pernambuco, Piauí, Maranhão. Tocantins, Pará. Minas, Bahia. Pernambuco, Piauí, Maranhão. Tocantins, Pará. Esse é o nosso sétimo estado. Percorremos um total de 4.891 quilômetros. Estou com uma Dafra Next 250. Essa moto está com 210 mil quilômetros percorridos. Aí atrás vem o José Luiz. Ele que mora em Jaú, São Paulo. O José Luiz é farmacêutico, rapaziada. Então eu estou muito bem com o José Luiz aí, hein. Ultimamente está me dando umas tosse. Ele deu um antialérgico para mim. Não resolveu muito bem. Resolvi tomar um outro xarope que ele me indicou. E a tosse deu uma aliviada. Mas vamos prosseguir aí com a nossa viagem. Porque está só no começo, rapaziada. Bom, vou falar para vocês que o José Luiz vai comigo até o Maitá. Ele vai comigo até o Maitá, Amazonas. Só que antes nós iremos encontrar um youtuber famoso. Que você já acompanha os vídeos dele. Max, quem será esse cara? Rapaziada, se você está assistindo esse vídeo, com certeza você já acompanha os vídeos dele. Que ele grava muitos vídeos aqui na região norte do Brasil. Ele já percorreu a BR-230, a 319, umas 500 mil vezes. Então em breve você vai saber de quem que é que eu estou falando, rapaziada. Mais pra frente eu vou dar uma dica de onde é que eu irei encontrar com ele. Eu quero aproveitar e já mandar um salve especial ao Ronaldão, rapaziada. E a sua esposa, que é a Andrea. O Ronaldão que é de Santarém. Aqui no Pará. Nesse sentido que eu estou indo, eu não irei passar em Santarém. Primeiro eu pretendo ir até o Iramutã. E depois eu vou para Santarém. E o Ronaldão vai estar dando um apoio para mim nesta viagem. Certo, rapaziada. Também mandar um salve especial a toda a galera que é membro e apoiador do canal Marquesilva Viagem. Em especial a minha mãe. Que eu acabei de enviar umas fotos que nós tiramos aqui em Anapu. Aqui está o riozão Xingu. Olha ele. Sua água abarrenta. Vamos atravessar ele de balsa, rapaziada. Então um salve especial para a minha mãe, rapaziada. A minha mãe que está patrocinando essa viagem aí com esses pneuzão aí top das galáxias. Bom, como eu falei, eu vou gravar um vídeo daqui um pouco falando aí sobre a motocicleta. E eu vou tentar detalhar para vocês aí sobre pneus, sobre a motoca. Então fica ligado aí no canal para você que não é inscrito, rapaziada. Ajuda este canal. Inscreva. Inscreva-se nesse canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Você já é inscrito no canal gigante? O irmão nem percebe que você está inscrito. Você é só mais um? Aqui não, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixe o teu comentário. Com certeza eu terei o maior prazer em responder o seu comentário. E se você gosta dos nossos vídeos e quer nos ajudar, você pode fazer um pix, rapaziada. Na descrição desse vídeo tem um pix aí, você pode fazer. Ou simplesmente você pode tornar-se membro. Torne-se membro que você irá acompanhar os vídeos que ainda não estão disponíveis aqui no YouTube. Você terá acesso a esses vídeos. De repente você está assistindo esse vídeo e eu já editei todos os vídeos dessa expedição. Então, você vai ter a oportunidade de acompanhar todos os vídeos. Anapu? É, rapaziada. Show demais, hein? A última vez que eu passei por aqui, quem lembra? Entrei dentro da cidade procurando o quê? Deixa aí nos comentários se você lembra o que eu andei procurando aqui na cidade de Anapu. Eu saí de Pacajá e chegamos aqui, era um pouquinho mais tarde. E entrei na cidade procurando alguma coisa aí que vocês sabem que eu perdi no caminho. Damião, as suas galinhas aí, Damião. Ó, Damião Pantaleão, rapaziada. É o nome dele. Ele que tem um canal no YouTube. Ele vive mudando de nome, mas é um irmão bacana, hein? Bom, mas enfim, passamos mais atrás ali. Tinha um monte de urubu. Tava um solzinho querendo sair. Tinha um monte de urubu. Urubu tudo com as asas abertas. Se aquecendo no sol. Como eu falei mais atrás, eu achei que o celular tava marcando 18 graus. Mas agora ele tava marcando 23. Eu acho que já atualizou, hein? 23 graus é aceitável. Essa região tem muita moto, rapaziada. Tem muita moto. Vocês podem perceber aí que tem muita moto. Quando a gente chega próximo de uma cidade, a gente vê muita moto. E a moto que eu mais encontro por aqui é essa aí, que é a Pop. A Pop tem demais, hein? E cada uma mais personalizada do que outra. A Pop, Pop, ali tem Pop. É muita Pop. E a outra moto também é a Broice. Tem muita Broice. Rapaziada, eu falei pra vocês que a Banco Duro tá meio doente, né? Eu tô dando um remédio pra ela pra ver se eu tô indo no caminho certo. Ela não tá legal. Mas eu ainda não tenho certeza do que que ela tem. Então, antes de eu falar pra vocês que é uma coisa e, na verdade, pode ser outra. Eu vou falar pra vocês a coisa certa, né? Qual que é o problema que essa moto tá apresentando nessa viagem. Pra não fazer que nem a última vez aí que eu iniciei a viagem com a dona Marcita. E daí, quando ela esquentava, ela morria. E eu achava que era bobina de faísca. Achava que era bomba de combustível. Achava que era um relê não sei das quantas. Mas não era nada disso. Era o bico. O bico, quando a moto esquentava, eu acho que ele tinha que aumentar em abasão. E a moto ficava morrendo. Pra eu não cometer esses erros, eu vou ter certeza do que que a moto tem. E vou mostrar pra vocês qual que é o problema que ela tá apresentando. Tá me deixando preocupado. Mas, ontem, na casa do Osmar, eu já fiquei um pouquinho mais feliz. Porque não é o que eu esperava. Rapaziada, tomando um cafezão ali. Já tomamos um café mais atrás. E o que é bacana, rapaziada, é o som que o pneuzão cravudo faz. Mas, ele faz um som muito gostoso no asfalto. Está andando ali a 70, 80. Que é a média que nós estamos andando. Estamos andando aí uma média de 70, 80. Porque estamos nos adequando aí as motocas. Certo, rapaziada. Bom, sem mais delongas. Quando nós chegarmos lá na balsa, nós voltamos. Acabamos de atravessar Anapu. No estado do Pará. GoPro, parar de gravar. E é isso aí, galera. Voltamos. 9 horas, 21 minutos. 4.954 quilômetros percorridos. Estamos na BR-230, a Transamazônica. Estamos fazendo essa viagem de moto 2022 ao norte do Brasil, rapaziada. Deixamos o estado do Maranhão, que pertence aí ao nordeste. Entramos no estado do Tocantins. Que eu acho que essa parte que nós percorremos pertence ao norte, não é, José Luiz? Acredito que sim. Eu sei que ele é uma parte sudeste, né? Não, centro-oeste. Centro-oeste. Centro-oeste, a parte que nós percorremos praticamente, creio eu, que ele pertence ao norte do Brasil. E estamos percorrendo aqui a BR-230. Não ela em toda a sua extensão, porque a vontade é grande, né, José? Com certeza. O José Luiz, que saiu de São Paulo, ele ficou se coçando, se coçando. E aí, eu vou em Cabedelo, vou, não vou, vou, não vou, não tenho tempo. Acabou chegando mais cedo na casa da minha mãe, na Bahia. Ficou cinco dias por lá, né, José? É, isso aí. Preparação total, né? Preparação total. Ficou cinco dias na casa da minha mãe e acabou não indo na, em Cabedelo, na Paraíba. E nós estamos por aqui. Estamos bem próximo do rio Xingu. E vamos fazer aquela nossa primeira travessia de pausa, né, José? Maravilha, vamos lá. Aquela pausinha básica, né, e clássica. Tô quase melhorando, né, José? Tá bom, tá melhor. Vamos entrar com a caça no bico. Opa! Marques, presta atenção na pista, filhinho. Pneu novo, pneu novo. É, olhando pro caracará. E aí, José, como é que tá a XRE? A XRE aí com esses pneuzão cravudos. Ela tá um pouco agressiva, mas nós vamos devagarinho, está acostumado. É, aos poucos nós vamos pegando aí a confiança da moto. A moto vai se estabilizando, né, porque já percorremos 100 quilômetros, um pouco mais de 100, né, José? Desde quando saímos de Pacajá? Exatamente, 149 km. E a moto está se adequando com essa quilometragem que nós já estamos percorrendo aí. José Luiz, você falou que já tem mais de 50 anos, né? Como você se sente percorrendo toda essa quilometragem aí, aproximadamente 5 mil quilômetros com uma XRE? Eu me sinto um menino. Tô curtindo muito, graças a Deus. E aí, você recomenda a viagem com a outra moto, com essa moto? No meu caso aqui, rapaziada, essa é a única moto que eu tenho, é a que eu gosto, é a que eu consigo manter. O José Luiz, ele tem uma outra moto que é uma... A BMW, 1.250. E ele, a princípio, queria fazer essa viagem com a BMW, rapaziada. Você já aconselhou, né? É, eu falei, José Luiz, eu não vou falar que tu não vai conseguir ou que tu vai conseguir, mas uma coisa é certa, tu vai acabar com a moto. Não foi isso que eu falei, José? É, foi mesmo. É, rapaziada, porque é muita estrada de chão e eu acho que o José Luiz, ele ia judiar muito da moto. Então, por esse motivo, eu aconselhei ele a pegar uma outra moto, né? Ele ficou de olho na Lander, ficou de olho na XRE, ele ia fechar negócio na Lander e acabou não dando certo, né, José? É isso aí, aí eu optei pela XRE. Que pelo seu tamanho, tá excelente, né? Ah, graças a Deus, eu me adaptei bem com ela. Qual a sua altura, José? 1.82. 1.82. São aí 20 centímetros mais alto do que eu. Cusina Belo Monte. Estamos chegando, hein, rapaziada. Estamos chegando em nossa primeira balsa. E eu vou falar pra você, hein, José. Eu tô com uma vontade de tomar um café. Verdade. Você não tem noção. Você tomou 14 hoje, só. Eu sei que é a garrafa de café da tiazinha lá. Ele esvaziou a garrafa de café da mulher. Ela colocou três vezes pra mim e eu pedi de novo. É verdade. Ela falou assim, pode se servir. Ela falou assim, pode se servir. Eu acho que ela falou, não aguento mais colocar café pra esse homem. Pra esse careca barbudo tagarela. E você não notou? A hora que você virou as costas, ela pegou um golinho pra ela e tomou. Porque ela falou, acho que não vai sobrar nada pra mim. É, rapaziada. Aqui, ó. BR-230. Fila pra balsa. Chegamos. Chegamos aí em nossa primeira balsa. É, no estado do Pará. Acabamos de passar Anapu. E agora chegamos aqui. Na usina. Que está do outro lado aí. Que é a usina Belo Monte. E aqui. Não, a parada é mais na frente. Acesso a balsa. A 200 metros. Lembra São José do Norte no Rio Grande do Sul, né, José? É, é verdade. Moto pode ir pra frente. Não precisa esperar. Essa é a parte boa. Essa van aí está indo pra Altamira. Nós que pretendemos trocar o óleo da XRE em Altamira, rapaziada. A ideia é essa. A ideia é essa, né? Então eu vou parar a motoca aqui. E vou comprar aqui a nossa... O nosso ingresso, viu, José? Certinho. Pôr a moto aqui pra ela ficar apolhada melhor. Ó. Porque o pezinho da minha moto ficou meio curto. Acho que dá certo. Vamos lá. Ai. Ver qual que é o valor da passagem. Oi, oi. Eu preciso passar em Altamira. Pra você tirar a moto, né, José? É. Falou com uma educação do cacete. É, eu percebi. Coloca ela ali, José, ó. Onde tá aquela... Pela parte ali que eu vou lá comprar o ingresso. Oi, ai, ai. Já liberou já pra subir na valsa. Só lembrei que eu tenho uma moeda aqui e tá R$6,00 ali. Vou pegar uma moeda aqui e já dou trocado pra ela. Tem R$2,00 fácil aí, ou, Tom? Melhorou aqui, será? Não. Agora você consegue passar de boa. Aí tá R$6,00 lá. E eu lembro que eu tenho uma moeda ali. Se não tiver, tem... Pega lá. Pega lá. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês. A carteira impermeável do José. Aqui não molha não, hein, José? Não molha aqui não. Mas tem dinheiro. Aqui, R$2,00. Aí já dá certo lá. Coloca no saco pra mim, por gentileza. Sim, senhor. Essa carteira impermeável. Bom dia. Duas motos, tá? Duas motos, tá? Duas motos, tá? Obrigado. Obrigado a você. Já fechou aqui, hein, José? É. Deixa eu ver se esse é a tua. Mara que dá pra não ir lá. Eu acho que dá. O duro é eu descer aqui agora, hein? Cuidado aí. É. Comprar terreno em Xingu não é bom, não, hein? Não vai conseguir descer. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá fazer o nosso primeiro embarque. Como é que tá o terreno aí, José? Tá fácil de ser comprado ou não? Tá liso. Pera aí. Tá fácil de ser comprado aí? Você avisa. O menino foi compreensivo comigo. Pode pegar aqui. Vou parar aqui pra dar o comprovante pra ele. Lá na frente? Tá legal. Aqui, irmão. Perguntei pra ele se o terreno tá fácil de ser comprado aqui. Qual que é o teu? Maior ou menor? É isso aí. Beleza. Bom, é isso aí, rapaziada. Até onde eu sei, pedestre não paga. Tem algumas barcas aqui. Até bicicleta paga. E no caso aqui, motoca. Vocês viram lá que foi seis pila. Vou tocar um pouquinho pra frente aqui? Não, pode deixar aí, José. É bom aí. É excelente aí. Bom, e é isso aí. Daqui um pouco nós voltamos. Aqui é rápido, né? GoPro, para de gravar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri